Muito bem, a gente vai então acompanhar agora um pouco daquilo que foi discutido para a elaboração do módulo NFE. Então, esse módulo aqui, conforme já foi dito no início, ele compõe o projeto T2TI e ERP. Então, ele tem um ambiente onde foram discutidos todos os requisitos. A gente vai procurar a sessão, no projeto ERP nós temos diversos módulos, compras, controle de orçamentos e assim por diante. E nós temos a discussão do módulo NFE. Então, existem várias discussões aqui. Nós temos a documentação geral. Muita coisa a gente já viu, como por exemplo, o manual de integração do contribuinte, o manual de contingência. Nós vamos apenas dar uma pequena olhada nos documentos que foram produzidos a partir das discussões. Então, nós temos o artigo. Na verdade, o artigo é uma pequena discussão sobre o que é o projeto. NFE. Então, aqui ele explica, vai dar um objetivo, a introdução, o histórico. Na verdade, aquilo que já foi dito, os objetivos, os benefícios. E por aí vai. Isso aqui é bom dar uma lida também, você dá uma lida. Nós temos também o documento de visão. Aí já é uma visão mais do que é esperado do sistema. Do sistema de nota fiscal eletrônica. Onde a gente vai ter a descrição do produto. Vamos ter as referências que foram utilizadas. No caso, o artigo. Descrição do problema. Os envolvidos. E por aí vai. Tá certo? E aqui já o que seria uma primeira visão rascunho das funcionalidades do sistema. Posteriormente, nós temos aí o Product Backlog e o Sprint Backlog. Eu vou abrir logo o Sprint Backlog, que ele é idêntico ao Product Backlog. E aqui no Sprint Backlog, nós vamos ter então o que seriam os requisitos do sistema. Tela principal, janela de login, controle de acessos, emissão da NFE, a contingência, validação de NFE, assinatura, transmissão, o cancelamento, o DANF, a geração do DANF, a impressão do DANF, consultas ACFAES, a inutilização, desdobramento de duplicatas, digitação de dados gerais, cálculo de peso dos itens, modelos de etiquetas, minutas de despacho, envia automática de dados. Então, isso aqui são todas as funcionalidades que o NFE do projeto ERP vai precisar ter. No entanto, nesse momento, a gente não desenvolveu todas elas. O que a gente fez foi, e o que eu vou mostrar aqui é, toda a parte de validação, assinatura, transmissão e geração do DANF, além da consulta ACFAES. Tudo isso utilizando aquele nosso, aquele componente da UNINFE integrado ao nosso sistema. Nós temos aqui também, tanto o XML do DER da NFE, quanto uma imagem. Então, aqui eu vou mostrar a imagem. Nessa imagem, então, a gente vê o diagrama da NFE, o diagrama principal, observe. E nós temos também a relação daquelas tabelas que são utilizadas, como tabelas que serão utilizadas. Então, depois você vai olhar isso aqui com calma, ok? Mas esse aqui é o diagrama da base de dados do nosso sistema de nota fiscal eletrônica. Tabela principal, NFE cabeçalho e NFE detalhe. Aqui nós temos emitente, destinatário e assim por diante. Então, em relação à documentação do projeto é isso. Na verdade, a gente já viu muita coisa quando eu falei, quando nós falamos toda da parte teórica anterior. E aqui, então, a gente já está partindo para detalhes da implementação. Isso aqui é a estrutura do nosso banco de dados. Na sequência, a gente já deve partir, então, para análise do código. Na verdade, a gente vai fazer uma pequena visualização da aplicação e depois a gente já parte para análise do código.